Seja muito bem-vindo ao canal Tecnolima e nesse vídeo você vai ver como tirar o fundo de uma imagem Ou seja, como deixar uma imagem em PNG E pra estar demonstrando isso, eu peguei como exemplo essa imagem aqui, que é um anúncio Inclusive eu tirei essa imagem aqui lá do curso Vida de Design Que é um curso que se você quiser estar sendo um profissional de design gráfico Você pode estar fazendo esse curso Você vai aprender isso que eu vou ensinar agora aqui E vai estar aprendendo muitas outras coisas bem mais avançadas Como por exemplo, fazer uma imagem como essa ou até melhor Então se você quer ser um design profissional, o link do curso Vida de Design está aí na descrição Mas vamos ao vídeo Como é que você vai fazer para estar deixando uma imagem em PNG aí no Photoshop Ou seja, como você vai fazer para estar tirando o fundo dessa imagem Eu vou estar demonstrando aqui duas formas para você estar fazendo isso A primeira é mais rápida, só que ela é menos eficiente do que a segunda Como é a primeira? Você vai vir aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta de seleção rápida Você vai clicar nela E aí você vai vir no objeto que você quer selecionar Eu quero, por exemplo, eu quero deixar só o hambúrguer, né? Eu quero tirar esse fundo do hambúrguer Eu vou deixar só o hambúrguer Como é que eu vou fazer? Está aqui já a ferramenta Basta você clicar com o botão esquerdo do mouse e segurar E aí você vai selecionando as partes que você quer Você vê que eu estou selecionando aqui Não selecionei o bacon que está do lado E aí você vai selecionando Selecionei aqui Selecionei essa outra parte aqui Mas aí vamos supor que eu selecione uma parte errada O que eu faço? Selecionei aqui sem querer Vamos supor, como exemplo Basta você segurar em Alt E aí você vê que vai aparecer um botão de menos Ao invés do de mais ali E aí você clica na parte que você não quer que apareça Com o botão esquerdo do mouse Ó, seleciono Você vê que ainda ficou com mais partes Mas aí você vai passando Segurando o botão de Alt, viu? Ó, selecionou aqui Pronto, sumiu Aí pra você estar transformando essa imagem em PNG Pra estar tirando o fundo Depois que você já selecionou o objeto que você quer Você vai clicar com o botão direito do mouse Em cima da imagem, né? Selecionada E aí você vai vir aqui em Transformar Seleção Clicou em Transformar Seleção Já vai estar aqui selecionado Vai aparecer esse quadrado Você clica em Enter E aí você vem bem aqui, ó Nessa ferramenta Que é a ferramenta de adicionar uma máscara Você clica nessa ferramenta E pronto Você vê que já ficou ali só o hambúrguer O fundo da imagem desapareceu Esse é o jeito mais rápido Só que como eu falei Ele é menos eficiente Você vê que ficou essa parte aqui Mas isso daí você pode resolver Com outras ferramentas Como esse não é o assunto do vídeo Eu não vou estar mostrando aqui pra você Como tá tirando, tá? Porque eu sei que você só quer selecionar O mesmo objeto pra estar tirando o fundo Mas isso daí é assunto pra outro vídeo Mas vamos lá Qual é a segunda ferramenta? Qual é a segunda forma De você estar transformando uma imagem em PNG? E a segunda forma de você estar transformando uma imagem em PNG É você estar usando essa ferramenta aqui Que se chama ferramenta caneta Você clica nessa ferramenta Clica aqui, ó Em opções de ferramenta caneta Pronto Já vai estar aqui selecionado a ferramenta Só que como eu falei pra você Aquela primeira Ela era mais rápida Aquela primeira forma de selecionar Que é com a ferramenta de seleção rápida Essa segunda Ela é pouco mais demorada Só que ela é mais eficiente E o que você faz? Você dá um zoom aí E você vai selecionando Aos poucos Com cuidado Você vai selecionando aí Tem que ter cuidado com isso aqui, ó Porque tá como forma Tá aqui Pra criar uma forma Você tem que vir bem aqui Se tiver aparecendo Essas margens aí Essa margem Como tá aparecendo aqui pra mim Você tem que vir bem aqui em cima E clicar em desmarcador, tá? Bem aqui em cima Tem que tá como desmarcador E não como forma Vou apagar aqui Pronto Eu vou começar de novo E aí você vai selecionando Eu vou aqui Aumentar a velocidade do vídeo Pro vídeo não ficar chato E quando terminar Você vai ver aí o que fazer Certo Terminou de selecionar o objeto O que você vai fazer Você vai fazer Praticamente da mesma forma Que a gente fez no outro Você vai clicar com o botão direito Do mouse E você vai vir em Criar seleção Aqui em cima Vai aparecer essa opção aqui Você deixa em zero, tá? Raio de difusão Você pode tá deixando em zero Você que pode decidir Isso daqui é as margens, tá? O quanto suave ou não Você vai querer Eu sempre deixo em zero Aí clico em ok E pronto Ele já selecionou aqui Já criou uma ferramenta Já criou a seleção E aí o que você faz? Você vai naquela mesma opção Em adicionar uma máscara E você clica nessa ferramenta E você vê Que ficou bem mais selecionado Do que a outra Aqui não ficou tão visível Mas ficou bem mais selecionado Do que na outra Então Essas são as duas formas Que eu tenho Pra mostrar pra você De como você pode tá tirando Um fundo de uma imagem No Photoshop Como você pode tá deixando Uma imagem PNG Se você gostou desse vídeo Eu peço que você deixe o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal E também tá ativando o sininho Pra tá recebendo mais notificações Obrigado por ter assistido esse vídeo Valeu e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho